E o coletivo de luxo tão esperado entre Santos e Corinthians não aconteceu, foi cancelado devido a problemas do Corinthians na estrada e não conseguiu chegar até a Baixada Santista ou chegar até a Vila Belmiro para fazer o coletivo de luxo com o Santos. O Corinthians que estava em viagem já para Vila Belmiro acabou tendo um acidente na Via Anchieta e o Corinthians ficou preso, a delegação do Corinthians presa na estrada sem condições de prosseguir e chegar a tempo para fazer esse coletivo com o Santos. Olha, engraçado que isso daí lembra a gente quando morava no sítio, quando morava e jogava aquele futebol ali de Vargas ali, jogava um time contra outros. E às vezes você ficava esperando aquele time vir e aí não vinha para jogar e aí você ficava triste ali porque você queria jogar, você queria ver aquele futebol à tarde, aquele domingo à tarde, era o divertimento que tinha. E aí aquele time dava notícia, não era nem por telefone porque naquele tempo nem existia essa facilidade de hoje e aí veio o recado que o time não ia vir ou talvez teve problema ou choveu muito e não consegue vir e aí você ficava ali triste porque se queria jogar, era o divertimento daquela tarde de domingo. E aí o que acontecia? Vai o rachão, aí era o rachão, era o primeiro contra o segundo, era o titular contra o cascudão, que tinha o titular e tinha aquele farofinho ali para baixo ali. E aí dava aquele rachão bravo e chegava no final ainda, dava aquela confusãozinha no final, um batia a boca de lá, outro batia a boca de cá e queria pegar um ou outro. Aí chegava aqueles amigos e ia dando aquela calmadinha quando ele estava tudo em paz. Então, claro que hoje foi diferente também porque foi um motivo de acidente que o Corinthians não conseguiu chegar até a Vila Belmiro, mas é caso que a gente lembra porque a gente viveu isso daí e a gente tem essas histórias guardadas assim na mente que quando você vê isso daí você acaba lembrando. Mas foi um, infelizmente o Santos estava esperando por esse coletivo, com esse jogo treino e o Corinthians também do outro lado que ia aproveitar muito, até o Antônio Oliveira também dar uma ajeitada no Corinthians porque o Corinthians tem boca quente aí para frente também. Como o Santos tem o Bragantino na quarta-feira. E aí me parece que o Fábio Carilli já aproveitou, já teve a notícia que o Corinthians não ia chegar para o jogo e aí já fez um coletivo e tentando dar uma ajeitada e arrumada nesse Santos. A verdade é uma só. O Santos tem que entrar diferente dos últimos jogos que vem fazendo contra o Bragantino. O Santos tem que tentar mudar o seu jeito de jogar contra o Bragantino. Ser mais agressivo, ser mais disposto dentro de campo porque o futebol que o Santos fez contra a portuguesa, os torcedores ficaram muito desconfiados. Os torcedores do Santos já pegam aquela confiança que vinha ganhando no começo do campeonato. E o que o Santos jogou contra a portuguesa, contra a portuguesa que fez 10 pontos dentro do campeonato paulista e com o empate com o Santos fez mais um inteiro 11, então o Santos fez um futebol muito abaixo sim. Eu até brinco aqui no canal e falo, quem sabe é para poder fazer alguma coisa diferente contra o Bragantino, porque a gente sabe que com aquele futebol lá com o Bragantino, dificilmente o Santos faça, dificilmente. O Santos vai ter que jogar diferente, o Santos vai ter que jogar um futebol diferente e agredir sim o Bragantino, porque a gente sabe que o time do Bragantino é um time bem mais ajustado do que o da portuguesa. O time do Bragantino já é um time que vem jogando junto aí há muito tempo e a portuguesa é um time que foi montado agora. Então esse é o meu modo de ver, o meu modo de pensar. O Santos tem que jogar diferente. Por quê? O Bragantino é um time bem ajustado? É realmente um time bem ajustado. Mas olha a história do Santos. Eles vão saber que não é qualquer um time que está jogando contra eles, é o Santos. É o Santos tricampeão mundial, é o Santos, quantas vezes tricampeão paulista, é o Santos campeão brasileiro, é o Santos campeão de tudo. Então eles têm que ter esse respeito, mas quem tem que fazer eles se respeitar é o Santos. Porque se for jogar com medo contra o Bragantino, aí dança, aí dança. O Santos tem que entrar e se impor como o Santos futebol clube. Que aí sim, aí eu acredito que o Santos possa sim fazer a final do campeonato paulista. Vamos aguardar, vamos esperar, porque eu acredito, eu acredito, por mais que o Santos fez esses jogos fracos aí ultimamente, que eu não dou desculpa que é porque estava classificado, não, não é isso não. Pode ter tido relaxo, sim, mas não é porque estava classificadão, porque caiu e aí vai ter que saber se recuperar no momento importante, que é esse momento agora dessa semifinal. Se preparar bem para poder avançar e chegar numa final. Ou com o Palmeiras, ou com o Novo Horizontino. Eu estou muito desconfiado que, olha, vamos aguardar. Mas eu estou achando que o Novo Horizontino vai fazer a final desse campeonato. Vamos ver. Dá licença tomar um golinho de água. E o Santos hoje também fez um negócio bonito. Em parceria lá com a American English Academy. American English Academy. É a creche Nossa Senhora do Carmo. Me desculpa se eu não falei a palavra tão exata, porque é meio complicado. Mas eu acho legal isso daí. Foi o Pituca e foi o Seu Lima. Pituca e o eterno ídolo do Santos. O Seu Lima foi fazer a distribuição de óculos de Páscoa para a garotada. Olha, isso daí é um processo muito legal, mas eu acho que tinha que ser feito ainda diferente. Diferente. Eu acredito que todo mundo lembra o primeiro dia que foi na escola. O primeiro dia dele na escola que ele foi. Você lembra o primeiro dia que você foi num estádio de futebol. O primeiro dia que você teve contato num estádio de futebol. Ou até mesmo ver um jogo. Hoje talvez é como eu digo. Hoje as criancinhas nascem e já estão vendo futebol. Porque sempre eles nascem, estão ali no berço e estão na televisão lá passando o jogo. Porque passa o jogo o dia todo. Mas, por exemplo, meu tempo. Eu lembro o primeiro jogo que eu vi. Primeiro campo que eu fui. Primeiro time que eu vi jogar. Então, isso daí marca na cabeça da criança. Isso aí marca na cabeça da criança. Eu acho que, no caso aí, foi o Pituca e o Seu Lima. Talvez seria legal ir a delegação do Santos num lugar desse. Porque os garotinhos, que eram de seis meses a 14 anos, eles vão ver e vai dar aquele impacto. Poxa, é o Santos que eu estou vendo. É o Santos. Muitos vão chegar em casa e falar, olha, o Santos foi lá na escola. O Santos foi lá na minha classe. O Santos, eu conversei com os jogadores do Santos. E aquilo ali fica na mente da criança. É onde você ganha muitos torcedores. Onde você vai ganhar muitos torcedores. Talvez torcedores que estavam em dúvida para quem vai torcer, vai passar por torcer para aquele time ali. Porque foi abraçado pelos jogadores. Foi abraçado pela delegação do Santos. Talvez isso daí é um negócio muito importante. Não só ali, em vários lugares. Você poder ir nessas instituições e levar a delegação. Por exemplo, você vai fazer um jogo lá no interior. Você pode fazer uma visita. Aquela visitinha de dez minutos. Mas só para chegar e apresentar o elenco naquela escola. Para tentar ganhar muitos torcedores. Eu acredito que seria muito legal o Santos fazer isso daí. Seria muito interessante. Muito interessante. Porque o garotinho, a primeira vista, é o Santos. É o Santos. E ali ele começa a gravar o Santos na mente dele. E amanhã depois é um torcedor do Santos. Negócio de se pensar. Se inscreva no canal. Deixa seu like. Faça seus comentários. Ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Tchau.